Bom, em primeiro lugar, hoje é boa tarde para o Tiro, espero que esteja quieto para o Tiro e a saúde do dia, para as nossas famílias e a situação pandêmica, a situação de covid, onde desejo a saúde do dia. Em segundo lugar, a gente informa ao público que finalmente recupera, depois desse manovar recém, com a covid, e hoje a gente começa esse serviço. Então, eu quero aproveitar a oportunidade, em primeiro lugar, agradecer ao Ministério da Saúde, que tem a atenção em uma casa para a saúde, mas também para o médico, que tem a falta de uma companhia para recuperar. Em segundo lugar, a gente aproveita e agradece a senhora vice-primeiro-ministra, a doutora Berta, a senhora vice-primeiro-ministra, engenheiro José Reis, membro do governo de Sira Ruta. Durante a reunião de ausência, consegue liderar a governação em atividade da ONUFAT, e a comissão da revisão do orçamento geral do Estado para 2022. E, por último, agradeço ao meu staff, a senhora, apesar da situação, a senhora continuar a fazer o serviço de normalidade, para o serviço de normalidade e para o serviço de normalidade e para a falta de boatidão. Eu quero agradecer a senhora. Agora, a experiência é a senhora, para ir sem a covid, eu quero aproveitar a oportunidade para a perla Baitnina, a população de Sira Toma, para que seja a bela Raluha, para que seja realmente toda. Então, eu sou a senhora, para que seja um ano, para que seja o centro de vacinação, para que seja a vacina. Então, eu vou dar uma vacina, para que seja a vacina, para que seja a redução do peso da moradia. Então, eu sou a minha experiência, se eu sou a vacina, para que seja a vacina, para que seja a verdade, que seja uma vacina, para que seja a vacina. Então, eu sou a vacina completo, para que seja a vacina. Eu tenho a experiência da União Racine, e eu tenho a experiência do cidadão, para que seja a vacina, para que seja a jovem, eu tenho a recuperação para que seja a vacina. Então, a vacina, eu tenho a nossa vida, eu tenho a cura de vida, para proteger a Covid-19. Obrigado. Silêncio, você conta a história de quando está infetado por a Covid e está sentindo isso em Neonisa? Bom, primeiro eu tenho oito anos quando eu estou infetado. Depois de recuperar a Covid-19, eu testei a segurança. Eu tenho o condutor, o comandante de segurança, e eu tenho o caráter, se não é positivo. É o primeiro. Segundo, a infecção de serviço é uma, para não tomar conta de roupa, tomar conta de sessão é uma, não é muito infetada. Então, a probabilidade de contágeno é uma, não é muito infetada. Agora, segundo, quando eu tenho oito anos, eu tenho oito anos. probabilmente, primera semana. A primeira semana sai doito anos. Perturba oito anos, complica oito anos, mas depois, a segunda semana, começa o dia. o apoio médicos iranianos que dar 6 horas ao teste, 10 horas ao teste, ao teste, ao teste, ao teste, ao teste, ao teste, ao permanente, o ter evolução do sistema iranian. Deve toda, mas graças a Deus também com a vacina, ele consegue recuperar o leite. Durante o confinamento obrigatorietário, ele se consuma e morre com oxigotoxina ou O que é o que é o que é o que é o produto humano? O que é o que é o que é o produto humano? 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 O que é o produto humano?